Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje, comentador desta pequena câmera aqui, a Canon EOS R50. E também um pouco destas lentes aqui, a lente do kit A18-45 e esta aqui que é a 55-210mm. O kit que foi emprestado pela Canon do Brasil, pelo pessoal do Canon College e da Canon do Brasil, que emprestaram este kit aqui. A câmera é vendida nesse kit, uma caixa que vem já com a câmera e as duas lentes. Então vamos comentar um pouquinho desse conjunto. Antes disso, lembrando que estamos no mês de julho com promoção de férias de todos os meus cursos online. Na descrição desse vídeo você tem os links para os meus cursos e o cupom para você utilizar e ganhar descontos. Nos cursos que são mais baratos, como o curso de fotografia urbana noturna, o curso de focalização com a Canon EOS R7, curso de fotografia em preto e branco, entre alguns outros, você tem 10% de desconto. Nos cursos que tem um preço mais intermediário, como o Introdução ao Flash dedicado e o Fotometria, você tem 20% de desconto. E no curso de Composição você tem 30% de desconto. Então aproveite os descontos porque eles acabam logo, é só ao longo do mês de julho, mês de férias. Todos os meus cursos têm alguns pontos em comum que vale a pena mencionar. Todos têm certificado ao final, então você pode utilizar como atividade complementar aí na sua faculdade, por exemplo. Você também tem acesso a dúvidas diretamente comigo, tanto no curso, tem o campo de perguntas e comentários em cada aula, e eu semanalmente entro lá para responder as perguntas dos alunos, como tem acesso aos grupos de alunos no WhatsApp e no Telegram. Você também tem acesso vitalício a todos os cursos. O curso mais recente que eu coloquei para venda é o Elementos do Desenho Fotográfico, onde eu falo de muita coisa que constrói a nossa imagem, portando teorias do design, da ilustração e da pintura para a fotografia. E esse curso está com um preço super, super, super bacana e ainda com cupom de desconto. Então não perde, porque vai acabar logo. Mas vamos voltar aqui ao review, a análise desta pequenina câmera. Primeira observação que a gente pode fazer é que ela é pequena mesmo. Eu tenho mãos pequenas e eu sou sujeito de 1,65 de altura, então eu tenho mãos pequenas. E eu consigo fechar minha mão assim em volta dessa câmera sem nenhuma dificuldade. Se eu puser minha mão aqui, o dedinho fica sobrando aqui. Então a câmera bem pequena, bem compacta, com essa lente que é a 18-45, fica um kit super, super, super compacto, por exemplo, para você levar em viagens, passeios, seu rolê fotográfico qualquer que seja. Então você tem aí um tamanho muito compacto. Mesmo quando colocado com a lente que é a 55-210, vamos colocar ela aqui, que já é uma teleobjetiva, você tem um kitzinho ainda bem compacto. E essa lente aqui sozinha não vai ocupar espaço nenhum na sua mala. Então é um conjuntinho pequeno, leve, e esse é o primeiro destaque que eu acho que se pode dar sobre a R50. Então, para quem gosta de fotografia urbana, fotografia de rua, é uma camerazinha muito pequena que não vai chamar a atenção de ninguém. Se você é um profissional procurando uma câmera de backup, você de repente trabalha aí com uma R7, R6, R5, qualquer câmera maior, num mercado como o mercado de eventos, e você quer uma segunda câmera, um backup, mas que não ocupe espaço e não pese no seu ombro, a R50, de repente, é uma bela de uma opção. Então, tem alguns pontos fortes na câmera ser bem pequena assim. Também tem alguns pontos contra uma câmera ser pequena assim. Um deles é a ergonomia. Quando a gente pega, você vê que tem botões aqui nesse lado da câmera, então, quando a gente pega a câmera, naturalmente, essa parte aqui da nossa mão vai acabar apertando algum botão aqui. Com alguma frequência, enquanto eu testava a R50, nesse cantinho aqui, a gente tem o acionamento do timer para disparo, aquele timer de 10 segundos, e também o disparo contínuo. Algumas vezes aconteceu de eu estar segurando a câmera, vou lá, foquei, vou fazer minha foto, e eu dou uma metralhada de foto sem querer. Eu estava em disparo simples, mas eu acabei, sem querer, acionando o disparo contínuo, esbarrando aqui. Então, isso é algo que acontece com toda a câmera pequena, e não vai ser diferente com o caso aqui da R50. Eu acho que existem algumas dúvidas que algumas pessoas podem ter sobre a R50, que se referem a... Vale mais a pena a R100, que é um pouco mais barata que ela, ou a R10, que é um pouco mais cara que ela. Então, onde e como se diferenciam essas câmeras R100, R50 e R10, que são os três modelos de entrada da linha R. Onde a R10 a gente já classificaria como modelo intermediário, a R100 é o modelo de entrada, e a R50 fica ali entre elas. E o que muda entre estas câmeras? Vamos começar pelo seguinte. Vai, não só o que muda, mas também semelhanças, tá? R100, R50 e R10 usam o mesmo CMOS de 24 megapixels, tamanho APS-C que está aqui. Então, o sensor de captura de imagem de R100, R50 e R10 é o mesmo. Portanto, o potencial de qualidade delas é ou o mesmo ou muito próximo, tanto em foto como em vídeo. Quando eu falo o mesmo ou muito próximo, por que eu diferencio isso? O potencial de qualidade em fotografia RAW é o mesmo. O potencial de qualidade em fotografia JPG ou vídeo é diferente, porque R50 e R10 usam um processador mais novo, e a R100 um processador mais antigo. E quanto mais novo o processador dentro da câmera, mais ele é capaz de extrair qualidades do JPEG e do vídeo, mas não muda a qualidade do arquivo RAW. Então, a gente tem uma primeira semelhança, mesmo o CMOS de captura de imagens de 24 megapixels APS-C. Primeira diferença é o DIGIC-X, o processador da R50 e também da R10, e eu acho que é o DIGIC-8, exatamente, o DIGIC-8 na R100. Então, a R100 fica um degrau abaixo aí em processador. Todas essas câmeras que eu citei são câmeras híbridas de foto e vídeo, sem um grande destaque entre as funcionalidades dela, falar que essa câmera é mais para foto, essa câmera é mais para vídeo. Eu recebo muitos comentários aqui no canal de gente falando assim, ah, eu ia comprar tal câmera, mas eu vi que ela é mais para vídeo. Isso não existe em nenhuma das marcas, a não ser câmeras que sejam das linhas cine dessas marcas. Todas as câmeras que tenham um formato fotográfico, uma ergonomia fotográfica, um projeto fotográfico, elas acabam sendo um pouquinho mais para foto do que para vídeo. Elas são híbridas, mas um pouquinho mais para foto do que para vídeo. Onde isso inverte? Na Canon R5C, por exemplo, nas Sonys FX3, FX30 e assim por diante. Câmeras que são mais para vídeo. De resto, as câmeras são projetadas como fotográficas com função de vídeo e que atuam de forma híbrida nos dois mercados, então você pode utilizar essas câmeras. Ah, só vou fazer vídeo. Tudo bem também, mas saiba que para quem é mais fotógrafo do que cinegrafista, a maioria das câmeras hoje no mercado é mais câmera de foto do que de vídeo, mas com amplas funções de vídeo. Algumas muito boas. Eu citei a R7 agora há pouco. A R7 é muito completa para vídeo. Eu diria que a R7 e a R6 Mark II são as duas câmeras mais próximas de serem totalmente híbridas na linha da Canon, ou seja, 50% para cada área. De resto, quase todos os modelos serão um pouco mais fotográficos. É o caso aqui da R50. Mas R100, R50 e R10 são câmeras consideradas híbridas porque tem boas funções nas duas áreas. São APS-C, não full frame. Todas elas usam a mesma bateria, que é esta aqui, a LP-E17. Todas elas têm um slot de cartão aqui junto com a bateria, um slot de cartão SD. R10 e R50 possuem a tela articulada, que vira para todo lado. E a R100 não. A R100 tem monitor fixo. R50 e R10 possuem capacidade de disparo contínuo fotográfico acima de 10 fotos por segundo. não possuem tempo de limitação de gravação definido. Então, você pode ir gravando até ou a câmera esquentar em 4K, ou em Full HD vai indo até encher o cartão. Isso para R50 e R10. Diferenças agora pensando em R10 versus R50, porque a R100 já foi ficando um pouquinho para trás no comparativo, pelo processador, pela tela articulada que ela não tem, e assim por diante. R10 possui a opção do disparo do obturador totalmente mecânico, que a R50 não tem. A R50 só tem as opções de primeira cortina eletrônica ou totalmente eletrônico, enquanto a R10 também possui o obturador totalmente mecânico. E a diferença disso é essencialmente para quem vai usar flash. O flash fotográfico tem algumas funcionalidades a mais ou uma melhor estabilidade de funcionamento de algumas funções quando você tem a disponibilidade do obturador mecânico. Essa vai ser a principal diferença. Não é que você não possa usar flash nas outras câmeras, claro que pode, mas pode acontecer uma ou outra limitação. A R10 tem 4K a 60 quadros por segundo em vídeo, mesmo que com um pequeno crop, enquanto a R50 tem o 4K a 30 quadros, mas também tem Full HD a 120 quadros nas duas. O disparo contínuo da R10 é mais longo que o da R50, você chega ali a quase 30 fotos em arquivo RAW na R10 contra 7, 7 na R50 e menos que isso na R100. Então, resumo da... Ah, e tem um ponto importante aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar com clareza para vocês. Deixa eu focar aqui. Aqui vocês estão vendo o encaixe de flash da R50. Esse é o encaixe novo da Canon, que é uma conexão multifunção aqui que permite ligar microfone, permite ligar flash, permite ligar um monte de coisa aqui. A R10 tem essa conexão e a antiga, que é aquela de 5 pinos. Vocês estão vendo que não tem aqueles 5 pinos aqui. Então, a compatibilidade com flashes antigos pela R50 depende do uso de um adaptador, que a Canon vende separadamente. Então, o resumo da ópera é há um grau maior de compatibilidade de uso de flash com a R10 por causa da conexão e por causa do obturador mecânico e há uma menor compatibilidade de uso de variados modelos e funções de flash na R50. De novo, não é que não se possa usar flash nela. Ela pode ter flashes compatíveis com ela, tem funções de flash bem completas, mas você tem mais do que o básico na R10, enquanto você tem algo mais dentro do básico na R50. Ela tem o flashzinho interno dela e a R10 tem um pouco mais de desempenho aí. A R10 tem o 4K a 60 quadros, mesmo que com crop, e a R10 tem também o obturador totalmente mecânico. Então, existem pontos para a R10 e a R50 tem algumas coisas a mais do que a R100, como a tela articulada, como mais opções de qualidade de imagem em vídeo e foto JPEG por conta do processador mais novo e assim esses modelos se separam. Então, se você tem a câmera por hobby, então é câmera para as férias, câmera para se divertir, câmera para levar para todo lado, entre a R100 e a R50, se for possível para você fazer um pequeno esforço financeiro adicional para a R50, vale a pena, porque não tem como comparar um monitor articulado na hora que você vai lá fazer uma selfie, por exemplo, e fotografar você mesmo enquanto você está viajando. Então, eu vejo como a R50 uma melhor câmera para hobby, diversão, férias, passeio, estudos e tudo mais, e se você já tem um plano profissional na sua fotografia que inclui retratos, eventos, coisas em que a gente usa muito flash, a R10 é um modelo melhor. Não quer dizer que não dê para fazer trabalhos com R50 e não quer dizer que não dê para fazer trabalhos com R100, só estou dizendo que tem mais recursos na R10 para quem tem um plano profissional da sua fotografia do que na R50 e na R100. Então, assim, nas duas câmeras que se identificam mais com o público iniciante, robista, viajante, produtor de conteúdo de internet, blog, Instagram, YouTube e tal, esse monitor articulado da R50 faz toda a diferença para você gravar a si próprio. Estou gravando aqui com a Canon EOS R e eu me vejo na tela graças a essa possibilidade. Então, assim, para quem produz conteúdo, esse tipo de coisa, a R50 é uma câmera mais completa e melhor que a R100. E para quem vai, além disso, utilizar flash fotográfico com muita frequência, tem modelos mais antigos de flash e necessita da compatibilidade com flash porque colocar um adaptador, aí fica um negócio, o flash já vem aqui em cima, com o adaptador fica mais alto ainda, pode gerar até um esforço mecânico aqui, com relação a um flash grande aqui com o adaptador. Então, o que acontece é que eu vejo a R50 como a M50 Mark II, então é uma espécie de M50 Mark III, a R50, e eu vejo a R10 mais como uma câmera que veio acima dessa linha e com mais funções. Então, o resumo da ópera é, se o bolso está curto e não tem o que fazer, a R100, de repente, é uma opção. Se você vai só usar de vez em quando a câmera, você não vai gastar muito com isso? Tá bom, a R100 pode ser uma opção. Vai produzir conteúdo ou vai querer uma câmera mais completa para suas férias, viagens e tudo mais? R50, tremenda opção. Vai ter um plano profissional com a sua fotografia? R10 talvez seja melhor para você. Tendo dito isso, que é o conjunto aí de diferenças, por exemplo, tem uma outra diferença, que é o menu AF da Canon R50. Deixa eu colocar ele na tela aqui e deixa eu ver se eu consigo focalizar para vocês. Esse menu aqui não vai chegar no ponto em que foca, então daqui acho que está beleza. Esse menu tem quatro subdivisões aqui. Para quem está fazendo o meu curso de focalização com a Canon EOS R7, sabe que a R7 tem seis subdivisões aqui, portanto tem mais funções no menu AF do que tem na R50. Então tem mais opções. O meu curso de focalização com a R7 serve para a R50? Serve, porque não tem coisa que eu descrevi lá que... Não tem coisa que exista nesse menu que não tenha naquele curso, porque aquele curso tem mais coisas do que tem aqui. Então se você tem a R50 ou quer comprar a R50, o meu curso de focalização com a R7 pode te ajudar a obter uma melhor configuração dela. Só que para quem tem a R10, que tem a mesma divisão em seis segmentos, você aproveita muito mais. A R10 tem um menu quase igual ao da R7. Então o meu curso de focalização com a R7 serve bem para R10, R7, R6 Mark II. Essas três câmeras, você... E a R8, você tem menus quase idênticos. R5 e R6, você tem menus muito parecidos, então você também tem um bom proveito. Então o meu curso serve aí para uma galera. Já para a R100, não tanto. Para a R50 tem o fato de que você está vendo um curso de uma câmera que tem muito mais funções que ela. Tendo dito tudo isso, a bateria dela, uma diferença vai para a R10 é que com bateria e tudo, a R50 pesa 375 gramas e a R10 pesa 430. Para férias, isso faz uma diferença da gente carregar o tempo inteiro. A bateria é a mesma, você vai conseguir aí em torno de 300 fotos de autonomia, 300 a 350 conforme o seu uso de autonomia com essa bateria, em torno de duas horas de gravação contínua e não Full HD, não mais do que isso. Então, se você precisa de um uso mais constante, você vai precisar levar o carregador numa viagem, você vai precisar levar duas baterias e assim por diante. Essa só, eu queria ter um longo trecho inicial de vídeo para estabelecer essas diferenças e já fazer considerações variadas. Por fim, eu queria dizer que o corpo da câmera R50 é bem construído, bem compacto, as coisas são todas bem encaixadas, tem entrada de microfone aqui do lado, tem a saída HDMI aqui deste lado e também a USB. Então, tudo o que você precisa está fácil, está acessível, tem um tamanho super compacto e eu achei uma ótima de uma câmera. Apenas estou dizendo que para quem tem um plano profissional, R10 é o melhor negócio e a R100 só é mais negócio mesmo para quem está muito com o bolso impossível de atingir financeiramente uns modelos. Mas aí eu vou dizer para vocês que a R100 talvez seja até melhor você ver outros modelos como uma DSLR, uma câmera da linha M, um modelo usado que você vai conseguir às vezes no mesmo preço uma câmera mais completa do que a R100. Mas não invalidando a R100 completamente, mas existem outras câmeras mais interessantes que ela no mercado. Vamos ver algumas fotos que eu fiz com essas duas lentes, com a R50 e aí daqui a pouco a gente volta para umas conclusões. Bom, então estamos aqui com algumas imagens feitas com a R50 e com a R18-45 do kit e também com a R55-210. As imagens já são imagens com algum grau de tratamento para mostrar o potencial de qualidade dos arquivos, mas aquilo que for importante mostrar da lente, por exemplo, com e sem correções eu vou mostrar para vocês e não tem nenhuma aplicação adicional de nitidez nesses arquivos. Então o tratamento é mais contraste, cor, balanço de branco, limpeza de sujeira de sensor, em algum momento que tinha alguma sujeirinha no sensor, então já vou mostrar os arquivos limpos para vocês. Mas é isso. Vamos dar uma olhada aqui. Arquivo em ISO 200 com a R18-45 em 18mm em f9. Então aqui a gente já está perto do auge de nitidez da lente. Uma situação aqui, uma cena que exige um tanto de, digamos assim, de alcance dinâmico do sensor, porque a gente tem bastante contraste. Vamos dar uma olhada aqui sem as correções da lente. A gente vê um tanto de distorção de barril na R18-45 em 18mm e uma vinhetagem, os cantos aqui ficam bem escuros, uma vinheta bastante forte em 18mm. Então é uma lente dependente de correção, o que não é diferente de outras lentes de kit e de outros fabricantes quaisquer. Todo mundo está fazendo lentes mais ou menos dessa forma nas lentes mais baratas, as lentes que acompanham as câmeras. Não é diferente com a R18-45. Mas, se a gente olha aqui, ela tem uma nitidez boa, uma captação de detalhe boa. Existe algum... alguma aberração cromática presente aqui, não exagerada, mas bem visível. também dentro do que se espera das lentes mais baratas das variadas marcas. Nada que clicando nas correções aqui não resolva e nada que, para quem está clicando em JPEG, você faz o ajuste pelo menu da câmera. Essa imagem aqui é uma imagem já com algum grau de correção, de contrastes, porque se a gente olhar, é uma cena que estava com uma luz bastante ruim, um dia de... que ao mesmo tempo estava nublado e contrastado, porque tinha um céu muito branco e aí as áreas de sombra ficam muito escuras. Então, como boa parte das imagens que eu vou mostrar para vocês veio desse dia, elas estão com bastante correção, o que é até bom para a gente ver recuperação de sombra, esse tipo de informação. Se a gente der uma olhada na área de sombra aqui, não há nenhuma... nenhuma coisa complicada em termos de ruído de imagem, por exemplo, numa recuperação aí que foi feita neste arquivo. Passando para o próximo, a gente tem novamente ISO 200, agora em 24mm. Vamos dar uma olhada aqui correções dessa lente a 18-45mm. Uma distorção de barril bem menor do que em 18mm, bem mais dentro de um... do que a gente possa chamar de normalidade de lentes 24mm. Alguma existência de aberração cromática também corrigível com facilidade e um grau de nitidez que eu diria bastante bom para uma lente de kit e novamente esse arquivo aqui com bastante correção, bastante correção, bastante recuperação de sombra, o que permite a gente dar uma olhada. Vocês reparem as sombras levantadas aqui até 55mm, mais 0,57mm aqui de exposição. Então, tem bastante recuperação de sombra e não há um problema considerável de ruído de imagem nesta fotografia também. Esse sensor de 24 megapixels da Canon é o mesmo que está na R10, então eu sugiro fortemente que você dê uma olhada no meu review da EOS R10 e ali eu comento muito sobre a lente a 18150 que é a outra lente de kit da Canon que tem a 1845 e a 1850 e nos kits da 1845 às vezes vem a 55210. Então, eu vou fazer... Coloca aí nos comentários se você quer um vídeo só sobre as lentes de kit da Canon e eu faço uma análise completa da 1845, da 18150 e da 55210 para a gente ter essa informação separada em um vídeo e não dentro dos reviews de outras câmeras. Coloca aí nos comentários se você quer que eu faça esse vídeo. Eu tenho as lentes aqui, eu posso fazer isso. Então, coloca aí. Se for da vontade de vocês, eu produzo. Vamos dar uma olhada em outra foto. Essa aqui num grau de correção muito mais intenso. Então, se a gente olhar, foi uma exposição muito conservadora das altas luzes aqui, ou seja, já é uma sub-exposição. Não é exatamente uma exposição para preservar altas luzes. Isso a gente já chama de sub-exposição mesmo, porque estava longe de estourar as altas luzes. Essa foto é parte de um bracketing, então é o clique mais escuro de um bracketing. Já é uma foto que a gente possa chamar de sub-exposta, mas ótima para a gente testar o quê? Recuperação de sombras. Essa imagem está em ISO 200, em 18mm, que a gente já viu sobre a lente nessa situação. E se a gente der uma olhada aqui, nas áreas de sombra, a gente já vai notar uma existência de algum ruído de imagem. Com certeza isso aqui é tratável, mas a gente já percebe alguma perda de nitidez pelo ruído, alguma perda de qualidade de imagem pelo ruído, porque foi uma recuperação, olha, de 1.64 pontos de exposição, mais 63 nas sombras, então é muita recuperação de sombra para um sensor aí, APS-C, de um modelo mais de entrada como a R50. Então, existe ruído de imagem, não acho que numa forma crítica, mas existe. Então, até um ponto de exposição de sombras, um ponto e meio, dá para dizer que se recupera com qualidade e com facilidade de tratamento. Se a gente entrar nas formas de redução de ruído do software, a gente vai resolver isso sem nenhuma dificuldade. Então, ah, ficou com uma foto um pouco aí sub-exposta a um ponto, um ponto e meio, talvez até dois pontos, você vai ter, veja que a área de sombras está completamente preta nessa foto e numa recuperação aí de 1.6 de exposição mais 63 de sombra, a gente teve uma boa recuperação numa margem de ruído de imagem que dá para chamar de aceitável. Vamos falar um pouquinho de alcance dinâmico com esse arquivo aqui, porque eu disse que no dia que eu fotografei a luz estava um pavor, né? Essa foto exemplifica bem, por quê? As áreas de sombra já estão completamente pretas e a gente ainda tem áreas de brilho muito intenso no céu, então tem área com sol batendo nas nuvens no céu, enquanto a área de sombra já está completamente preta. Então é um contraste extremo que tem nessa fotografia. E aí, a gente tenta o máximo da recuperação e vê que o sensor segurou legal as altas luzes, tem um pouquinho de estouro de imagem, o que seria normal numa área de sol batendo em nuvem branca e uma recuperação bastante razoável de sombras. Seria antinatural querer que essas sombras fiquem totalmente claras, mas uma recuperação aqui de mais 70 nas sombras, meio ponto de exposição, vamos mais longe aqui nas sombras. a visibilidade a visibilidade do ruído de imagem, ele aparece na imagem, é tratável, é corrigível, mas existe. Então de forma geral, dá para dizer que esse sensor de 24 megapixels da Canon recupera sombras num grau razoável? Sim, recupera sombras num grau razoável. É excelente? Não, não é excelente. Sensores APS-C com alta recuperação de sombra e sem ruído de imagem, por exemplo, os sensores da Fujifilm, quando a gente faz esse grau de recuperação de sombras, também mostra bastante ruído de imagem. Talvez os sensores da Sony mais recentes, então se a gente pegar os modelos mais recentes da Sony, tem uma recuperação de sombra um pouco melhor aqui, ou se a gente pegar aquele sensor da Nikon que está de 20 megapixels, que está na ZFC nessas câmeras, recupera um pouco melhor, mas é uma diferença muito pequena, tá minha gente? Não vamos entrar naquela maluquice que às vezes de internet as pessoas falam que há diferenças radicais entre os modelos de câmera, porque não tem. Vamos dar uma olhada numa imagem com a 55-210. 55-210 aqui em 7.1 na abertura, no comprimento de 180 milímetros. Vamos ver as correções dela. Olha, tem um tanto de correção de vinheta, bastante razoável a correção de vinheta, há bastante escurecimento da imagem quando a gente desabilita a correção, então quando você corrige, você acaba clareando a imagem, para clarear a imagem você vai revelar um pouquinho de ruído, então lentes meio escuras e com muita vinheta, quando a gente faz a correção, elas acabam gerando o aparecimento de ruído de imagem. Vamos desligar tudo aqui, as correções, vamos dar uma olhada mais de perto. Dá para dizer que a nitidez é bastante boa, as partes finas da imagem estão aparecendo muito bem, não tem nada embaçado, há alguma aberração cromática que a gente percebe, mas é pouca, menos do que na 1845, existe, mas é menos do que na 1845, e quando a gente liga as correções, dá uma melhorada ainda. Então, 55-210 nessa faixa aí de 180mm, desempenhou bastante bem em termos de nitidez, apenas mostrando um tantão de vinheta, mas dentro de lentes dessa faixa de preço também, isso não é nada estranho. De volta com a 1845, agora em 45mm, para a gente dar uma olhada na outra ponta dela, reparem que correção de distorção é praticamente zero, então ela não tem distorções perceptíveis e nem muito problema de vinhetagem ou outras coisas dignas de nota no 45mm. Ela começa com bastante distorção e bastante vinheta em 18mm e vai diminuindo esses problemas na medida que a gente vai em direção ao 45mm. Se a gente der uma olhada aqui, tiradas as correções, a gente percebe as aberrações cromáticas com certa prevalência, da mesma forma que aconteceu nas outras fotos. Então, a 1845 é uma lente de kit com as qualidades que se espera de uma lente de kit, ou seja, ela faz o trabalho? Faz. É corrigível o que ela tem de defeito? Sim, é corrigível. É uma lente brilhante? Não, mas não se espera isso de uma lente que é construída mais de plástico do que de outros materiais, que é vendida ao mais barato que o fabricante consegue e assim por diante. Então, a 1845 é hoje a lente mais simples em toda a linha da Canon R, das RF e RFS. Considerando isso, eu acho que ela desempenha bem em nitidez, ela desempenha suficientemente bem em distorções e não desempenha tão bem na aberração cromática, mas é corrigível. vamos dar uma olhada aqui em outra imagem da 1845 em 30mm só para a gente ter de novo essa percepção com relação à nitidez. Vamos tirar as correções um pouquinho. Algum grau de vinheta e algum grau de distorção. Aquilo que eu falei para vocês, ou seja, conforme vai do 18 ao 45 vai diminuindo o problema. No 18 um pouco mais de distorção e problemas, no 45 um pouco menos, mas de forma geral o que me surpreende nela é com uma lente bastante nítida para uma lente desta categoria. Vamos voltar para a 55-210 um pouquinho aqui em 7.1 algo que acontece com lentes que tem aberturas como 6.3 7.1 e assim por diante aqui a gente está em 210mm e você não tem muito desfoque de fundo de imagem a foto tudo bem está tudo longe de mim mas há uma distância grande entre este pinheiro no meio da foto e os prédios lá ao fundo numa lente que tivesse abertura 4 algo mais aberto a gente teria mais desfoque lá nesses prédios ao fundo e não temos porque a abertura da lente não permite tanto desfocado assim. Nitidez boa no plano focado aqui nitidez boa nesse pinheiro qualidade de imagem boa vamos tirar as correções tem alguma distorção chamada de alfineteira que é aquela distorção que puxa para dentro da imagem que é o contrário da distorção de barril alguma vinheta também e pouca aberração cromática existe mas é pouca de forma geral 55210 desempenha óticamente melhor que a 1845 vou dar uma olhada em umas últimas imagens aqui essa já no ISO mais elevado está de novo com a 55210 em 160mm vou tirar as correções dela vocês percebem aí a vinheta e a distorção de alfineteira nessa puxada para dentro que ela faz na imagem e aqui a gente pode observar um pouco mais questão de ruído de imagem em ISO 1600 da R50 nessa área de cinza escuro aqui a gente percebe a existência do ruído com mais clareza dentro de um sensor APS-C e ISO 1600 me parece normal não tem redução de ruído aplicada aqui e assim me parece que está dentro da normalidade ou seja algo que é corrigível com aplicações quaisquer aqui no software de reduções de ruído o limite operacional da R50 assim como da R10 e de vários outros modelos APS-C para o meu gosto ficaria em torno do ISO 3200 só para a gente seguir aqui com a R50 e aí eu coloquei outra lente nela que é a minha 100-400mm para mostrar um pouco aquela questão que eu falei para vocês do desfoque entre este rapaz que está fazendo um trabalho de limpeza num prédio e o prédio que está ao fundo muito menos distância do que entre aquele pinheiro e os prédios na outra foto que eu mostrei para vocês só que já há mais desfoque de fundo porque é uma lente mais longa uma 400mm apesar de f8 então desfoque de fundo de imagem eu tenho um vídeo excelente aqui no canal sobre profundidade de campo explicando tudo que vai gerar desfoque de fundo de imagem dá uma chegada nesse vídeo porque aí a gente vai falar de comprimento focal abertura distância de focalização distância entre os objetos e tudo que influencia na profundidade de campo dá uma chegada nesse vídeo que ele está excelente e explica tudo quando a gente aproxima aqui a gente vê que a 100 400mm 5.6 8mm é uma lente mais nítida do que as lentes de kit que a gente estava considerando antes que a gente estava comentando mesmo desligadas as correções você não vê uma prevalência de aberrações cromáticas nem de problemas de nitidez aliás dá uma chegada no meu review da RF 100 400mm 5.6 a 8mm é uma lente que eu tenho recomendo acho excelente dá uma chegada lá no vídeo que tem todos os detalhes e de novo aqui na 100 400mm para mostrar um pouco de capacidade da câmera em termos de nitidez porque aí a gente coloca uma lente um pouco melhor um pouco mais bem resolvida não que as lentes de kit sejam ruins mas uma lente um pouco mais bem resolvida a gente explora mais o potencial da câmera então vejam que esse sensor de 24 megapixels capta muito detalhe ele é capaz de muita nitidez mas de alguma forma ele precisa de lentes um pouco mais bem desenvolvidas vamos chamar assim do que as lentes de kit que a gente vê por aí então se eu puder dar um conselho com relação as lentes é que as 18-45 e 55-210 fazem o trabalho elas são suficientes mas se você puder investir um pouco mais existem outras lentes na linha da Canon que irão desempenhar ainda melhor você viu aí variadas fotos eu já fiz vários comentários sobre essa câmera então minha opinião final sobre ela é que ela é muito boa especialmente para o robista entusiasta fotógrafo ocasional e quem mesmo esteja iniciando profissionalmente mas profissionalmente nas áreas de criação de conteúdo para Instagram YouTube e assim por diante e que no seu dia a dia vai utilizar mais luz contínua como a gente está usando aqui para gravação de vídeo do que flashes e é possível fazer retrato é possível fazer um monte de coisa com luz contínua e não com flashes de novo não é que ela seja incompatível com flashes apenas você vai gastar mais dinheiro em flashes mais caros que são compatíveis diretamente com ela e aí não faz tanto sentido comprar uma câmera de entrada se você precisa comprar um flash mais caro ou comprar também um adaptador e aí a diferença quando você põe R50 mais flash mais caro ou R50 mais adaptador mais flash você fala assim tá bom compra a R10 que já é mais compatível com vários flashes por isso eu vejo a R50 mais para o entusiasta e para o produtor de conteúdo de internet que geralmente vai trabalhar com luz contínua e não com flash para quem for trabalhar com flash R10 é a melhor opção no mais tremenda de uma câmera gostei da qualidade de imagem é a mesma em todos esses modelos que usam o CMOS de 24 megapixels então a gente trabalha bem até uma fronteira ali de ISO 1600 a 3200 com certas técnicas de redução de ruído no tratamento de imagens ou pelo menu da câmera nas opções que ela tem você chega até o ISO 6400 com ela não passa muito disso com qualidade lembrando que a gente tem um vídeo aqui no canal sobre redução de ruído por inteligência artificial recurso lá que a Adobe colocou que eu testei que é super eficiente então o ruído de imagem está deixando de ser um problema nas nossas imagens a tecnologia está atingindo o ponto em que faz com que isso deixe de ser uma preocupação então de alguma forma eu vejo isso como um problema menor mas se você deseja ou precisa de um desempenho exuberante de ISO aí seguem sendo assim as câmeras full frame seguem sendo melhores opções vamos falar só rapidamente um pouquinho dessas duas lentes a 18-45 e a 55-210 as duas lentes tem tamanhos compactos são bem feitas são bem construídas embora o fundo aqui das duas o encaixe a baioneta de ambas seja de plástico o que se espera de lentes de entrada na maioria dos fabricantes é assim mesmo que acontece as lentes tem a qualidade suficiente para o dia a dia da maioria de quem é entusiasta ou robista da fotografia quem vai clicar suas férias e assim por diante então elas tem qualidades suficientes de nitidez de alcance de zoom enfim qualidade geral das lentes é boa não é excepcional não é aquilo que se espera de lentes profissionais porque elas não são são lentes de entrada para o entusiasta para o robista para quem estiver no começo de uma profissão em criação de conteúdo essas lentes dão conta do recado então você vai gravar vídeos para o youtube você vai gravar reels para o instagram vai gravar esse tipo de coisa vai fazer fotos para redes sociais essas lentes dão e sobram e aí com o seu desenvolvimento profissional você pode ver se você vai investir mais em outras lentes no futuro mas para começar essas lentes aqui dão e sobram e o desempenho de ISO dessa câmera também já é suficiente para você começar no mercado de eventos eu só acho que para o mercado de eventos a R10 é uma melhor opção mas de forma geral gostei bastante da R50 e é uma câmera que eu teria como backup é uma câmera que eu teria como equipamento de férias de hobby de fotografia de rua para fotografia de rua ela é super discreta pequenininha e numa faixa de valores que também que a gente pensa às vezes uma câmera super cara para fazer fotografia de rua você vai ter que fazer um seguro que vai ficar mais caro a R50 já entra em uma faixa de valores melhor para isso também então de alguma maneira gostei da câmera agradeço ao pessoal da Canon do Brasil e do Canon College pelo empréstimo desse equipamento que permitiu a criação deste conteúdo para vocês se você tem alguma dúvida sobre essa câmera coloca aí nos comentários para a gente continuar a conversa e lembrando que estamos com promoção de cursos os links estão todos na descrição deste vídeo vai acabar logo é só ao longo deste mês de julho que a gente está com a super produção de conteúdo aqui no canal postando dois a três vídeos toda semana e a promoção acaba junto com o mês de julho e essa super produção do canal também acaba junto com o mês de julho porque aí depois eu vou querer dar uma descansada tá bom minha gente esse foi o vídeo de hoje a gente se vê por aí até mais tchau tchau